Judite, capítulo 9, a oração linda dela, Davi, quando seu filho Absalão, cometeu a burrada de matar o seu irmão, cobriu-se de cinzas, rasgou as vestes e chorou copiosamente, a filha de Jefté, antes de morrer, pediu dois meses para chorar a sua virgindade, e chorou dois meses, com lágrimas abundantes, o povo de Deus, Josias, o que vai levar adiante, essa reforma começada por Ezequias, aí logo na frente, capítulo 22, 23, já entra Josias, Josias era um menino de 8 anos de idade, se eu não estiver enganado, quero olhar para não falar bobagem para vocês, 2 Reis 22, Josias tinha 8 anos, quando começou a reinar, fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, aí foi descoberto o livro da lei, que tinha sido escondido, perdido, ele manda buscar a ajuda da profetisa, e quando leu a Bíblia, olha aí, 2 Reis 22, versículo 11, leu o livro da lei, o sacerdote é o Cias, na presença do rei, quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes, é isso que provoca em nós, quando nós tomamos na mão a palavra de Deus, a palavra de Deus rasga as nossas vestes, mas não é essa aqui, essa veste só, essa que nos cobre do frio, rasgar as vestes é rasgar o coração, abrir o coração,